E aí YouTube Spectro, começando mais um guia de troféu de The Order 1886 Dessa vez com um troféu genial ou genius Esse troféu é bem simples, você tem que atirar uma granada enquanto você estiver usando o Black Sight Então você pode atirar sua própria granada no ar e atirar nela enquanto tiver o Black Sight Eu fiz o troféu durante o capítulo 3, Desigualdades Que você tem bastante granada por ali Mas você vai ter uma hora que você vai ter que, no final dessa parte, você vai ter que empurrar um carrinho E nessa área vai ter uma granada, eu vou mostrar pra vocês onde é que tá a granada Então é só jogar a granada no ar, lembra de ter munição e Black Sight Se você viu meu playthrough, eu não percebi que eu tinha munição, nem Black Sight Então foi um problema Então você vai ver aí, bem nessa área aqui, a granada no chão Passinho E lembra, mata todo mundo antes de você fazer isso Porque senão você pode mirar, como a mira do Black Sight é automática Você pode mirar em algum carinha e desperdiçar a granada Então mira bem lá no alto mesmo, se não tiver ninguém Assim que você jogar a granada, ativa o Black Sight Genial, é brilliant o nome do troféu em inglês Não é genial, é genius Brilliant E é isso aí galera, bem simples, fácil Sem problemas Certo? Isso aí, valeu, falou Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse de TheOrder1886 Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar envia-me em atualizações É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último, me segue no Twitter A roupa BranderlineSpectro Pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera, valeu, falou